Fala campeão, fala campeã, tudo bem? Hoje domingo, agora 11 horas e 50 minutos da noite. Eu estou aqui em Salvador cumprindo uma missão que o presidente nos deu de visitarmos o Nordeste e só voltarei para o Rio de Janeiro só nas vésperas, no dia 29, a véspera da eleição do dia 30. Hoje foi o debate entre Bolsonaro e Lula, mas eu gostaria de falar algo aqui para você e não tem nada a ver com o debate diretamente, mas algo que aconteceu antes do debate. Por onde nós temos ido, nós temos colocado o presidente Bolsonaro para falar com a igreja através de uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Naquela manhã, ele falando à igreja batista do bispo Átila Brandão, ele muito abatido e dava para ver isso pelo vídeo, em dado momento o presidente se emocionou e quando citou o nome da primeira-dama, Michele Bolsonaro, ele começou a chorar. Veja o vídeo. Seguindo aquele mandamento bíblico, seja quente ou seja frio, mas não seja amor, decidam para o bem do nosso Brasil. Amém. O que eu vou oferecer a vocês é continuar fazendo o meu trabalho, respeitando a honrada da minha esposa, Michele, que é através da sua força e do sua fé, o que está em jogo não é se eu vou ser eleitor, não, o que está em jogo é o futuro dessa nação. Não queremos o caminhinho. Está Vincrezoela, está Nicarágua, está Argentina, entre outros países por aí. E por que eu fiz questão de lhe mostrar isso? Porque essas últimas 24 horas antes do debate foram 24 horas muito difíceis para o presidente. Inclusive, Lula, na sua crueldade, ainda tocou no assunto, no assunto que eles criaram tentando caluniar a moral do presidente Bolsonaro. Bem, vocês me acompanharam as últimas 24 horas.